Música A gente vai fazer a restauração de uma cabine avariada, é o Scania G440 Canavieiro. Ela teve uma avaria do lado direito, por uma própria máquina da própria empresa. Então, vai ser aproveitado ao máximo as peças do caminhão, pois não vai ser acionado seguro nem nada. Já está sendo feita a desmontagem da cabine, com a retirada das peças, forração, banco, tudo. Já foi começada a parte de lanternagem, vai ser restaurada a coluna. Música Eu vou fazer um trabalho na porta, para poder aproveitar a restauração da coluna. Música A restauração da porta. Música Limpeza das peças. Música Já foi alinhada, alinhada a coluna. Já vai fazer a parte, já foi testada as peças no lugar, amém? Agora a parte de pintura, com a massa. Música Música Agora já está sendo passado o fundo primer. Música Fazendo acabamento, nas peças, aqui na cabina, lixando o fundo já. Música Começou a parte de pintura. Música Feita a higienização e limpeza de toda a parte interna de forração. Música Volta toda a montagem da peça original, padrão original. Música Música Parte de lateral da cabine, parte de forração, limpeza de tapete do chão. Tudo antes de ser montado é limpado, higienizado, um produto próprio para isso. Música Montagem da tapeçaria toda, tapetes do chão. Música Música Foi desmontado, foi feito toda a limpeza interna, limpeza de painel, limpeza de peças. Música Agora ele vai ser instalado já no quarto de bancos. Música Agora vamos colocar a porta, com os pinos originais. Música Toda esquadrejada, já toda certa, a cabine toda ok. Estamos colando o para-brisa, que ele já é o G5, aí ele é todo colado. Vamos começar a montar. Música Voltar o capô de volta para o lugar. Música Fazer o alinhamento das laterais. Música Montagem interna da porta agora. Música Porta 100% montada, máquina de vidro, tudo. Forração interna, painel já está todo montado. Agora vamos começar a fazer uma limpeza só, só mesmo da parte que foi feito o serviço. Vai ser polido a rochecha. Os faróis estavam com problema de lâmpada queimada e relé e fuzil. Já foi ajeitada essa parte também. Foi colado o para-brisa então, para depois tirar as fitas da cola do para-brisa. O caminhão está sendo entregue para o proprietário. Esse caminhão, ele chegou na oficina e em dez dias ele foi entregue para o proprietário. Ele foi desmontado, alinhado, feito toda a parte de funilaria, de pintura, de alinhamento da cabine. Foi feito tudo, tudo em dez dias. O cliente é um cliente assíduo da mascarela cabine. Então, ele chega e já a gente faz ao máximo possível, pois ele precisa do carro urgente. Não foi polido toda a cabine porque ele não podia esperar. Então, o caminhão foi feito parte do lado direito e a polimento do parte do lado direito. Esse caminhão foi entregue às seis horas da tarde. E aí